Bom dia gente, mais uma semana começando aqui e a gente tá na estrada, tá indo pra Toledo hoje, a gente tem, vai fazer divulgação lá em Toledo e na terça a gente faz, divulga em Foz do Iguaçu e na quarta em Cascavel. Então a gente tá saindo daqui de Curitiba, a gente chegou ontem de Floripa, os shows do final de semana, eu tô com sexta aí em Maringá, sábado em Floripa e hoje estamos pegando a estrada de novo aí segunda-feira, vamos fazer essa divulga lá no oeste do Paraná. A mania tá bem puxada, na quinta a gente volta pra Curitiba, tem show aqui na Shed, sexto show aí em Caçador, Santa Catarina e no sábado a gente volta pra Toledo pra fazer o nosso primeiro show desde que a gente começou a tocar, desde que a gente iniciou nossa carreira. O primeiro show lá em Toledo que é a cidade onde toda a nossa família mora, a gente costuma dizer que lá é a nossa casa, então vai ser bem legal, toda a família vai, toda a família, os amigos, então é isso, vamos com a mais uma semaninha aí, valeu! Bom galera, chegamos aqui em Toledo já, viemos pra primeira rádio, a Mundial FM 100,3, vamos dar uma entrevista, começar a divulgação também, além do nosso show que a gente vai fazer, estamos começando a espalhar a nossa música nova, né, divulgar o lançamento dela, então bora lá, daqui a pouquinho já começa, a gente só vai trocar o horário ali, trocar o programador ali, mas aí a gente vai entrar, aí eu tamo junto, até depois. Sim, sim, todo mundo convidado. Fiquei sabendo que tem um monte de ingressos pra sorteio durante a programação. Também, a gente vai deixar uma cunhadinha de ingressos aí pra galera que quiser curtir, só ligar aí na rádio. Vamos participar, fique ligadinho, já já tem sorteio pra você então nesse super show com o Gustavo Toledo e Gabriel, em Toledo na tarde de Marral, bombando, dando o que falar, e esse show aí que só os meninos sabem fazer. Eu tenho um monte. Bom dia, rapaziada, tamo indo pra Foz, hoje é o nosso segundo dia aqui na divulgação na região, saímos super cedo porque às 9 horas da manhã a gente tinha que tá lá na, tem que tá, né, na primeira rádio nossa, e de Toledo até aqui tá umas 2 horas, então até que a gente saiu já era umas 6 e poucos, uns 6 e meia. Então estamos a caminho, hoje tem bastantinha coisa pra gente fazer lá, tem essa rádio, tem, daí a gente vai fazer o programa destaque, que é da Rede Massa ali de Foz, e depois a gente vai pra outra rádio. Ainda estamos tentando aqui, estamos tentando organizar pra gente dar uma passada no Paraguai, comprar uns negócios lá, porque estamos precisando, e é barateza, né, e aí estamos organizando aqui, mas não é certeza, enfim, o cara tá morrendo ali, enfim, mas bora lá, estamos chegando, na verdade até tempo de tomar um café antes de ir pra primeira rádio. E é claro, shows artísticos, nos 4 dias de evento, e eu destaco pra você quais serão os shows. Na quinta-feira, dia 11, tem Pedro, Paulo e Alex, na sexta-feira a cantora Anitta toma conta do palco e anima a galera. Com certeza? É, teve uma fã que fez questão de vir aqui, ela não sabia que foi na internet, e hoje você saiu de Israel, e ela fez questão de me conhecê-los, pessoalmente. Oi, cara, olha aqui, mentira. Oi. Então, a gente tem uma relação muito próxima com todos os nossos fãs, a gente tem uma base de fãs chamada Exército GTG. Então, as meninas, quem quiser, os meninos se inscrevem e eles vão, por exemplo, como se fossem no exército, tem missões e cada missão cumprida eles vão ganhando pontos, vai subindo de carro e eles podem prontar esses pontos por recompensas. Uma das recompensas que é a mais valiosa é justamente estar na casa da pessoa. Uma visita, uma visita. A gente vai, de surpresa, com algum café, a gente fica por um lado, a gente quase não pode comer e a Gruna foi a primeira, assim, ela que foi o primeiro GTG na sua casa, esse é o nome do padre. E ela foi a primeira que recebeu esse preso ali, foi a primeira vez. Faz um giro, faz um giro. Vamos fazer um giro. Faça um giro. Ruiva do GTG. Giro do GTG. Faltou isso aqui. Foi, agora todo mundo vai perder o giro. Na rede massa, acabamos de gravar um programa de destaque em Foz do Assume. E olha quem está aqui com a gente agora. É, eu sou muito a Ruiva do GTG. É, eu sou muito a Ruiva do GTG. Um beijo para o nosso fã, Ruiva do GTG. Obrigado, senhor. Fala aí uma coisa, para ela fazer um depoimento, para conseguir eu parar até aqui. Boa, pegaram ela de surpresa, ela teve que entrar no ar. Eu não fazia ideia que eu ia ter que entrar no programa, mas eu não conseguia subir o cartaz. Vamos tirar uma selfie? Não conseguia colocar ela no meu programa. Ela tirou uma selfie, foi muito legal. Mas deu boa, não, mas deu tudo certo, super bem. Você tem visto um cartaz aí? Aperta a graça, que é a bebida. Olha, e aqui está a Ruiva do GTG. Será guardado? E aí galera, estamos indo aqui já em direção de Cascavel. Como vocês puderam acompanhar ontem, nosso Team Foz foi bastante corrido. E a gente acabou indo depois, indo para o Paraguai, comprou uns negócios lá. A gente estava precisando, aproveitar que é barato, né? Passadinha rápida, mas a gente resolveu ir. E agora, estamos indo para Cascavel, porque temos duas rádios para fazer por lá. É... Muito escolhida e hoje só quero escolher. Ela caiu na noitinha, com a alfa leve. Olha só, hoje é dia 18, dia do fã. E olha só quem veio nos ver, quatro horas de viagem. A gente está aqui com a caçadora, ela veio de Rio Negrinho. Ela veio, lá de longe. Ela veio, ela que sempre pode estar junto com a gente. E hoje é dia do fã. Parabéns. Eu vi uma surpresa. Não, você não viu ainda. Eu vi uma surpresa. A surpresa ainda é só hoje. Então... Vocês vão. Obrigada. Obrigada. Os caras são bonitos, tá ligado? Os caras são bonitos pra caralho. Mas, pô, na hora de bater a fotinha, não é uma moralzinha para os músicos ali? Sim. Só pra mostrar pra minha mãe, pra ela acreditar mesmo que eu estou tocando, entendeu? Divulgação, né? Exato. Mostrar pros parentes lá e tal. Eu estou tocando mesmo, estou aqui. Entendeu? Porque tudo eu acho que é mentira, cara. Onde você está tocando mesmo? Ah, não está. Não vejo uma foto. Não vejo uma foto. E eu estou tocando mesmo que você está tellurosa. Que como faça a China Bete? Ubuntu de Amanhã. uO � Música Música